Música Lati Lati Beno Beno Lati Mambo Cuma di Kina Kudkawa Otak di San Jawa Joko Semua Lati 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 Não há mais famas De quem ele está mais Não há mais L eder de mim Eu queria que eu seja em mim Tipo em cima de todos Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.